Olá, vamos iniciar uma nova série a qual nós denominaremos Papo de Casal. Nessa série que quero abordar alguns pontos muito importantes, pontos que o casal precisa entender antes, durante e depois da terapia. Um ponto importante de se compreender quando se busca uma terapia de casal é que o terapeuta, a prior, vai buscar incansavelmente a estabilização da relação. Eu parto do princípio em que se o casal quisesse de fato se separar imediatamente, ele não procuraria um terapeuta e sim procuraria um advogado. No entanto, é preciso compreender que quando um casal também está decidido a se separar, não há muito o que o terapeuta possa fazer. A gente não vai fazer milagre. É preciso haver um desejo do casal de retornar à relação. Então, a sessão de terapia de casal vai ajudar a identificar, juntamente com o casal, os pontos mais conflitantes, aqueles que costumam aparecer sempre nas discussões do casal, buscando dessa forma construir soluções para que a harmonia volte a reinar na vida do casal. Para que os mesmos voltem a dialogar respeitosamente. É bom lembrar que ninguém se casa pensando em separação. Então, quando em algum momento esse desejo surge, é preciso retomar e reavaliar alguns pontos na vida do casal. Isso com a ajuda de um profissional que tenha competência para, junto com o casal, construir soluções. Se você gostou desse tema ou conhece alguém que precisaria estar escutando sobre isso, por favor, divulgue, compartilhe, entre em contato através do meu WhatsApp, que está disponibilizado na bio do meu Instagram. Passe esse vídeo para frente para que outros possam nos acompanhar nessa série. Logo mais, estaremos fazendo um novo vídeo para dar continuidade a essa série.